Esse som é dedicado para todas aquelas pessoas que passam por problemas grandes ou até mesmo sem solução Mas que nunca desistiram, nunca desistam dos seus sonhos Pois tudo o que vocês precisam para conseguir realizá-los, sempre esteve aí Dentro de cada um de vocês Quem tá? Rap da Marceline Hora de aventura Tamo junto Vem comigo, vem Chega aí Clã XT, demoro chega pra ver Se liga nesse som que hoje eu trago pra você Aqui não é rap homenagem, mas hoje é o tributo dela Vampira Marceline, a rainha da luitosfera Filha de Hansa Bjerg, mano ela é muito bela, mas ainda é uma vampira então não confie nela Sempre na terra de ouro procurando o alimento, buscando o vermelho de sangue que segue o seu sustento Vampira que deixou Jake morrendo de medo, ele é um herói então não é normal vê-lo daquele jeito Jake, cê tá enganado ela não é mais assim, a vida dela começou depois que ela conheceu o fim A vampira descolada, radical é o que eu acho, sinto emoção da sinfonia, do acorde e do contrabaixo Emoção de memórias que hoje ficaram pra trás, e a Marci já nem sabe mais a falta que a falta faz Mas realmente não faz falta, pois tem amigos do seu lado, tem o fim, tem o Jake e tem até o re gelado Eu sou o seu problema, problema não, você apenas tem problemas Eu sou o seu problema, problemas pessoais que nos encaixam no sistema Eu sou o seu você, mas isso é normal, se preocupar não vale a pena Eu sou o seu problema, vou vir a Marceline, a rainha da luitosfera Era um passado bem difícil, veio a destruição, protegida pelo Simon com a coroa em suas mãos Era só uma garotinha que ali não tinha mais nada, só tinha seu amigo Simon e o cinho que ela abraçava No mundo onde não há mais nada, a tristeza se torna um vício, só o calor de um amigo nesse lugar apocalíptico Era só uma vampirinha, então não pôde entender, que pra poder lhe proteger Simon teve que adeus dizer Então ali estava a Marci, sozinha novamente de companhia, suas memórias passadas na sua mente Mas Marceline cresceu, olhe e veja você, caçou vampiros, fez morrer pra absorver o seu poder Mas não vale a pena o poder, se com ele vier o tormento, o tormento esse que a fez desistir naquele momento Então recorreu a Jujuba pra poder lhe ajudar, pois não quer ser mais vampira em humana, quer se transformar Eu sou o seu problema, problema não, você apenas tem problemas Eu sou o seu problema, problemas pessoais que nos encaixam no sistema Eu sou o seu problema, mas isso é normal, se preocupar não vale a pena Eu sou o seu problema, vou pira Marceline, a rainha da noitesfera E assim a grav火 a galera Há várias suas amrotas, veja você que nos çek Curiosко Renhançar Amore 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 E aí, fala aí galera, bem-vindos ao meu canal E aí, aqui é o Keita e pra impressionar geral Vou dar sempre o meu melhor, pro conteúdo mais legal Já a família tá crescendo, eu agradeço a moral Se você curtiu o vídeo, então se inscreve no canal Dá um like, favorita e compartilha pra geral Aqui no meu canal, tem vídeo novo e semanal Então se liga aí, clã, tamo junto na moral